Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro, 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 de quatro. Quer falar de brabo? Logo meu manejê é dança Ô brabo dos brabo Só pedrada, não tem jeito Se você quiser te dou linguada Só te fala, você ficou molhada Sei que tu gosta de quem não te trata Mas gosto em dobro de quem te não trata Toca nela, bate nela Dá tapar na cara dela Pra roubar muito Tchau